Olha a jogada do JP, boa jogada, ainda ele, sobra com o Rik, tentou o passe, voltou pra ele, quem sabe agora pra fazer o primeiro, Rik, gol! Agora sim foi autorizado o Sérgio, vem pra cobrança, pega firme na bola, jogada ensaiada, olha o chute pro gol! 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 Vem equipe do Bola Madeira, bola na área, sobra com a equipe de São Sebastião do Pontal, vai tentar armar o contra-ataque. Olha o passe, quem sabe agora, Diego faz a defesa, boa defesa do Diego. Procura uma opção, achou o JP, ainda ele, vai pra cima, adiantou demais, deu certo, ainda sobrou pra ele, bateu pro gol! Linda defesa do goleiro Diego! Salvou uma, salvou duas, Diego mais uma vez! Beleza? A parte aí, né, do que foi divulgado, né? Olha o chute mais uma vez, Diego! Olha o Diego aí, maravilhosa, né? Aquele churrasco de primeira, o melhor espeto é ali, olha o chute pro gol! Gol, JP! Gol! Ressuscitaram o Vitão, rapaz! Tá jogando bola agora, agora aguenta o homem, hein? Olha a equipe de São Sebastião do Pontal! Defesa do goleiro Diego! E agora a bola sobra com o Thiago, ainda ele fica no chão, ficou sentindo na jogada, mas segue o jogo, nada, nada disso, arbitragem! Linda defesa do goleiro João Pedro! Fábio Júnior! Ainda ele! Faz o passe, camisa número 9, ó, Fabiano! Puxou pra canhota, olha o chute pro gol! João Pedro faz a defesa! Autorizado! Olha o Diego, bateu pro gol! Gol! Thiago! Bateu direto, vai sobrando com o Arthur! Olha o JP, bateu pro gol, linda defesa do goleiro Diego, mais uma!